É o puto de uma matriz Vai Deixa eu lá Reproduzir aqui o aquilano Vale a pena né Chegão? Demais cara, vale muito a pena Então vai pra água Caraca, bicho Vou levar ele pra dar uma descansada Não vai, não vou, vai pra baixo Mas aí Pega na boca dele ele dentro da água Fica de frente pra correr mesmo Nossa cara Não aguento Belo exemplo Gui Se todo mundo fizesse O que você está fazendo hoje A gente ia ter um rio bem melhor pra pescar Todo mundo ia se divertir E a gente ia ter um potencial Muito, muito maior do que tem hoje Vai galera Jauzão Mais de um metro e sessenta O Thiagão pegou numa varinha Trevala Uma carreta penta aqui ó A ferramenta Cara esse jaú é muito grande É muito grande Rio Aquidauana Um monstrengo desse ainda existe Se todo mundo preservar Vai ter margem Ninguém precisa ir pra telespita Lugar nenhum Argentina pega dourado grande Vai que se preservar fi Tem desses bichos aí ó E é bem mais valente hein Se der um trabalho pra tirar moço do céu Nossa senhora Foi embora velho Foi que foi Isso é isso? Tchau 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 E aí